E morar numa casa terra, num bairro charmoso e muito confortável, em geral, é muito melhor do que num apartamento. Ah, em geral é bem melhor, né? Eu preferiria. O ruim é que a casa é quase sempre mais insegura. E mais ainda quando a família viaja e não deixa ninguém vigiando. Os ladrões sabem quando não tem ninguém. Numa baita duas horas da tarde, a câmara de segurança mostra o carro do ladrão na porta da garagem. Ele entra na casa e leva uma caixa de som. Na verdade, o último objeto do limpa que ele fez. Duas televisões, dois bujões de gás, meu forno, micro-ondas, purificador de água, minha pantera, perfumes importados, minhas joias. É o robozinho de limpar a casa. A Fernanda estava trabalhando quando o ladrão roubou as coisas dela. Mas qualquer casa fica ainda mais vulnerável quando a família viaja. O Fran Senildo é especialista em segurança e alerta que câmeras, cerca elétrica e alarme funcionam. Mas não transformam a casa numa fortaleza impenetrável. É um sistema eletrônico, ele é um sistema preventivo, que o papel deles é bem direto. O alarme, ele detecta e a câmera, ele registra. Só isso. Mas se não tiver alguém para dar a pronta resposta, ele fica lá apenas como algo futuro, em caso da polícia precisar buscar essas imagens. Muita gente ainda acredita que manter uma luz acesa em ausências prolongadas espanta o ladrão. Funciona exatamente o contrário, segundo especialistas. A luz acesa dia e noite indica que não há ninguém na residência. Então, o melhor, quando for viajar, é apagar a luz. O que seria interessante aí é você fazer um investimento até barato, que seriam os sensores de presença. Então, alguém passando, principalmente no caso da noite, ele vai acender. Porque durante o dia ele não vai fazer, você pode programar isso para que durante o dia ele não acenda. Isso está caracterizando também que a pessoa não esteja em casa. Correspondência acumulada, campainha ligada sem ninguém em casa, também são senhas para o ladrão. E fundamental, não avise para os quatro cantos que a família vai viajar. Uma coisa que é fundamental, acontece muito, que é a questão da rede social. Eu falo assim, ó, falta três dias, falta dois dias, falta um dia. No outro dia, estou lá na praia, né, postando as imagens. Quer dizer, eu passei o tempo todo avisando, de uma forma geral, para o bandido, que eu estou viajando, estou me preparando para isso. Além de equipamentos de segurança, pedir ao vizinho para dar uma olhada na casa é uma boa medida. Eu estou viajando, né, então para que se houver alguém estranho, não vai aparecer ninguém aqui, ou vai aparecer um parente meu nessas características. Qualquer esforço vale para evitar o roubo, porque além da perda de bens materiais, o prejuízo emocional quase sempre é muito grande. Eu chorei por dois dias. É muito ruim você entrar na sua casa, você ver que você adquire um bem, e você entrar, sua casa vazia. E eu não sei qual que é pior, se não ter as coisas ou você achar que teve uma pessoa que você nunca viu dentro da sua casa. A polícia prendeu o ladrão que roubou a casa da Fernanda e devolveu os objetos dela, menos a comida. Roubaram a comida também. Ela soube que no dia seguinte o ladrão foi solto, foi autuado mais uma vez por furto. No nosso sistema jurídico, o nosso sistema jurídico considera o furto um crime de menor poder ofensivo, porque o ladrão não usa uma arma para render a vítima. Ninguém fica preso por isso. Mas mesmo quando o criminoso arromba a casa, carrega tudo que a pessoa levou anos para conseguir e deixa a família abalada num sentimento de impotência e insegurança que dura anos ou a vida toda, é muito revoltante uma situação dessa. Passa da hora de acabar com essa história de que furto e também o estelionato são crimes de pequena monta. Esses ladrões fazem estragos enormes na vida das pessoas, né, P.H.? Ainda mais num país tão carente como o nosso, que as pessoas trabalham muito o dia inteiro para poder comprar um bem. Aqui é tudo muito caro, né? O acesso... Comprar a prestação. A prestação, às vezes, está pagando aquele eletrodoméstico para vir um sujeito, rouba hoje e solta. Ele é solto imediatamente. No dia seguinte, se ele cometer um furto, um roubo, na verdade, porque para mim é tudo roubo, não exige isso. Igual também. Ladrão. Ele vai ser solto novamente. Ele vai ter 100 passagens pela polícia, mas não vai acontecer nada com ele. Ele vai ter 100 passagens pela polícia, mas não vai acontecer nada com ele.